Sozinha, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinha, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Papai e mamãe, por que se foram sem vocês? Eu me sinto louco, no frio não existe abraço Na dor não tenho proteção, de todos eu sempre me afasto Isso me aperta o coração Eu te quero aqui pra me ajudar contigo Eu não vou chorar, eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar Tudo é tão vazio que nem marionetes Se você não é vazio, então por que me esquece? Então por isso eu vou cantar Sentimento Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal, eles nunca te esquecem Ah, ah, ah É brincadeira de uma criança que não passa de Se somos um mundo de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de Brincadeira de uma criança que não passa de Pequeninos a brincar primeiro Esses são os humanos Não enxergam seus erros Igual bonequinhos Sozinho, sem família, ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meu sonho de dor andaram Sozinho, sem família, ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meu sonho de dor andaram Sozinho, sem família, ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meu sonho de dor andaram Sozinho, sem família, ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meu sonho de dor andaram Papai e mamãe Por que se foram sem vocês? Eu me sinto louco No frio não existe abraço Na dor não tenho proteção De todos eu sempre me afasto Isso me aperta o coração Eu te quero aqui pra me ajudar contigo Eu não vou chorar Eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar O de esse mundo Tudo é tão vazio que nem marionetes Se você não é vazio que nem marionetes Então por isso eu vou cantar Sentimento bom Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal eles nunca te esquecem É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de Pequeninos a brincadeira de uma criança que não passa de Eu não sei Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meu sonho de morar Sozinho, sem família e ninguém que me amou Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meu sonho de morar Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meu sonho de morar Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meu sonho de morar Papai e mamãe Porque se foram sem vocês Eu me sinto louco No frio não existe abraço Na dor não tenho proteção De todos eu sempre me afasto Isso me aperta o coração Eu te quero aqui pra me ajudar Continuo eu Não vou chorar Eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar Sentimento Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal Eles nunca te esquecem É brincadeira de uma criança Que não passa de vingança Que não passa de vingança É brincadeira de uma criança Que não passa de vingança É brincadeira de uma criança Que não passa de vingança É brincadeira de uma criança Que não passa de vingança Que não passa de vingança Que não passa de vingança Meu sonho desmoronar Sozinho, sem família E ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias Me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família E ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias Me acabaram Meu sonho desmoronaram Papai e mamãe Por que se foram sem vocês? Eu me sinto louco No frio não existe abraço Na dor não tenho proteção De todos eu sempre me afasto Isso me aperta o coração Eu te quero aqui Pra me ajudar contigo Eu não vou chorar Eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar Então por isso eu vou cantar O desse mundo Tudo é tão vazio que nem marionetes Se você não é vazia Então por que me esquece? Então por isso eu vou cantar Sentimento louco Sentimento louco Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal eles nunca te esquecem É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança Criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de pequeninos A brincar primeiro Esses são os humanos Não enxergam seus erros Igual bonequinhos Quem que é verdadeira Eu não sei Eu não sei Eu não sei Sozinho, sem família Ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família Ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família Ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família Sozinho, sem família Ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Papai e mamãe Por que se foram sem vocês? Eu me sinto louco No frio não existe abraço Na dor não tenho proteção De todos eu sempre me afasto Isso me aperta o coração Eu te quero aqui Eu te quero aqui pra me ajudar Continuo Eu não vou chorar Eu não quero mais chorar Eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar Sentimento Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal Eles nunca te esquecem É brincadeira É brincadeira de uma criança Que não passa de É brincadeira de uma criança Que não passa de Pequeninos É brincadeira de uma criança Que não passa de Pequeninos A brincar primeiro Esses são os humanos Não enxergam seus erros Igual bonequinhos Quem que é verdadeira Eu não sei Eu não sei Eu não sei Sozinho, sem família Ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família Ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família Ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família Ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Papai, mamãe, por que se foram sem vocês? Eu me sinto louco No frio não existe abraço Na dor não tenho proteção De todos eu sempre me afasto Isso me aperta o coração Eu te quero aqui Pra me ajudar contigo Eu não vou chorar Eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar Sentimento Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal Eles nunca te esquecem É brincadeira É brincadeira de uma criança Que não passa de É brincadeira É brincadeira de uma criança Que não passa de É brincadeira de uma criança Que não passa de É brincadeira de uma criança Que não passa de Pequeninos a brincar primeiro Esses só os humanos não enxergam seus erros Igual bonequinhos, quem que é verdadeiro eu não sei Ah, eu não sei Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meu sonho de morar Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meu sonho de morar Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meu sonho de morar Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meu sonho de morar Papai e mamãe Por que se foram sem vocês? Eu me sinto louco No frio não existe abraço Na dor não tenho proteção De todos eu sempre me afasto Isso me aperta o coração Eu te quero aqui pra me ajudar contigo Eu não vou chorar Eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar Tudo é tão vazio que nem marionetes Se você não é vazia então por que me esquece Então por isso eu vou cantar Sentimento Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal eles nunca te esquecem É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança Pequeninos ao brincar primeiro Esses são os humanos não enxergam seus erros Igual bonequinhos, quem que é verdadeiro eu não sei Ah, eu não sei Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Papai, mamãe, por que se foram sem vocês? Eu me sinto louco No frio não existe abraço Na dor não tenho proteção De todos eu sempre me afasto Isso me aperta o coração Eu te quero aqui pra me ajudar Voltar contigo Eu não vou chorar Eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar O de esse mundo Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal eles nunca te esquecem Ah, ah, ah É brincadeira de criança Que não passa de É brincadeira de uma criança Que não passa de É brincadeira de uma criança Que não passa de Vingança Brincadeira de uma criança Que não passa de Pequeninos A brincar primeiro Esses são os humanos Não enxergam seus erros Igual bonequinhos Quem que é verdadeiro Eu não sei Ah, eu não sei Sozinho, sem família Ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meu sonho estourou Sozinho, sem família Ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acalmaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acalmaram Meus sonhos desmoronaram Papai e mamãe, por que se foram sem vocês? Eu me sinto louco, no frio não existe abraço Na dor não tenho proteção De todos eu sempre me afasto Isso me aperta o coração Eu te quero aqui pra me ajudar contigo Eu não vou chorar Eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar O desse mundo Tudo é tão vazio que nem marionetes Se você não é vazio, então por que me esquece? Então por isso eu vou cantar Sentimento Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal eles nunca te esquecem É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança Os pequeninos a brincar primeiro Esses só os humanos não enxergam seus erros Igual bonequinhos, quem que é verdadeiro eu não sei Ah, eu não sei Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meu sonho de coronar Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meu sonho de coronar Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meu sonho de coronar Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meu sonho de coronar Papai e mamãe, por que se foram sem vocês? Eu me sinto louco No frio não existe abraço Na dor não tenho proteção De todos eu sempre me afasto Isso me aperta o coração Eu te quero aqui pra me ajudar Continuo eu não vou chorar Eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar Tudo é tão vazio que nem marionetes Se você não é vazio, então por que me esquece? Então por isso eu vou cantar Sentimento Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz um mal eles nunca te esquecem É brincadeira de uma criança que não passa de... É brincadeira de uma criança que não passa de... É brincadeira de uma criança que não passa de... É brincadeira de uma criança que não passa de... Pequeninos a brincar primeiro Esses são os humanos não enxergam seus erros igual bonequinhos Quem que é verdadeiro eu não sei Ai, não sei Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos de dor andaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos de dor andaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos de dor andaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Meu sonhos de dor andaram Eu não vou chorar Eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar Então por isso eu vou cantar Então por isso eu vou cantar Sentimento Sentimento Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal eles nunca te esquecem É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de... É brincadeira de uma criança que não passa de vingança Brincadeira de uma criança que não passa de... Pequeninos a brincar primeiro Esses são os humanos, não enxergam seus erros Igual bonequinhos, quem que é verdadeiro eu não sei Ah, eu não sei Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meu sonhos desmoronaram Papai e mamãe, por que se foram sem vocês? Eu me sinto louco Eu me sinto louco No frio não existe abraço Na dor não tenho proteção De todos eu sempre me abenço De todos eu sempre me afasto Isso me aperta o coração Eu te quero aqui pra me ajudar contigo Eu não vou chorar Eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar Sentimento Tudo é tão vazio que nem marionetes Se você não é vazia Então por que me esquece? Então por isso eu vou cantar Sentimento Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal eles nunca te esquecem É a brincadeira de uma criança que não passa de viagem É brincadeira de uma criança que não passa de viagem É a brincadeira de uma criança que não passa de viagem É brincadeira de uma criança que não passa de... É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de... Pequeninos a brincar primeiro Esses são os humanos, não enxergam seus erros Igual bonequinhos, quem que é verdadeiro? Eu não sei, ah, eu não sei Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meu sonho de dor andaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Sozinho, sem família e ninguém que me amou Eu sei, eu me sinto louco No frio não existe abraço Na dor não tenho proteção De todos eu sempre me afasto De todos eu sempre me afasto Isso me aperta o coração Eu te quero aqui pra me ajudar contigo Eu não vou chorar Eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar Então por isso eu vou cantar O desse mundo Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal eles nunca te esquecem Se você não é vazio que nem marionetes Se você não é vazio que nem marionetes Então por isso eu vou cantar Sentimento Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal eles nunca te esquecem É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de Eu não sei, ah, eu não sei Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Papai e mamãe, por que se foram sem vocês? Eu me sinto louco, no frio não existe abraço Na dor não tenho proteção De todos eu sempre me afasto, isso me aperta o coração Eu te quero aqui pra me ajudar contigo Eu não vou chorar Eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar O Díssimo Tudo é tão vazio que nem marionetes Se você não é vazio, então por que me esquece? Então por isso eu vou cantar Sentimento Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal, eles nunca te esquecem É brincadeira de uma criança Que não passa de É brincadeira de uma criança Que não passa de É brincadeira de uma criança Que não passa, eu não sei É brincadeira de uma criança que não passa de vingança Brincadeira de um ser que não passa de Pequeninos a brincar primeiro Esses são os humanos, não enxergam seus erros Igual bonequinhos, quem que é verdadeiro eu não sei Ah, eu não sei Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Papai e mamãe Por que se foram sem vocês? Eu me sinto louco No frio não existe abraço Na dor não tenho proteção De todos eu sempre me afasto Isso me aperta o coração Eu te quero aqui pra me ajudar contigo Eu não vou chorar Eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar Odei esse mundo Tudo é tão vazio que nem marionetes Se você não é vazia então por que me esquece? Então por isso eu vou cantar Sentimento bom Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal eles nunca te esquecem É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança Brincadeira de um criança que não passa de Pequeninos ao brincar primeiro Esses só os humanos não enxergam seus erros igual bonequinhos Mas quem que é verdadeira eu não sei, ah, eu não sei Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Papai e mamãe Porque se foram sem vocês Eu me sinto louco No frio não existe abraço Na dor não tenho proteção De todos eu sempre me afasto Isso me aperta o coração Eu te quero aqui pra me ajudar contigo Eu não vou chorar Eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar O de esse mundo Tudo é tão vazio que nem marionetes Se você não é vazio que nem marionetes Quando se faz o mal eles nunca te esquecem É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de Pequeninos a brincar primeiro Esses são os humanos não enxergam seus erros Igual bonequinhos Quem que é verdadeiro eu não sei Ah, eu não sei Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Papai e mamãe, por que se foram sem vocês? Eu me sinto louco, no frio não existe abraço Na dor não tenho proteção De todos eu sempre me afasto Isso me aperta o coração Eu te quero aqui pra me ajudar contigo Eu não vou chorar Eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar O desse mundo Tudo é tão vazio que nem marionetes Se você não é vazio que nem marionetes Então por isso eu vou cantar Sentimento Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal eles nunca te esquecem É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança De uma criança que não passa de vingança Brincadeira de um ser A criança que não passa de Pequeninos a brincar primeiro Esses são os humanos Não enxergam seus erros Igual bonequinhos Quem que é verdadeiro eu não sei Ah, eu não sei Sozinho, sem família Ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família Ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família Ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família Ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Papai e mamãe Por que se foram sem vocês? Eu me sinto louco No frio não existe abraço Na dor não tenho proteção De todos eu sempre me afasto Isso me aperta o coração Eu te quero aqui pra me ajudar Contigo eu não vou chorar Eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar Tudo é tão vazio que nem marionetes Se você não é vazia, então por que me esquece? Então por isso eu vou cantar Sentimento louco Sentimento louco Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal eles nunca te esquecem É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de pequeninos A brincar primeiro Esses são os humanos Não enxergam seus erros Igual bonequinhos Quem que é verdadeiro Eu não sei Ai, não sei Sozinho, sem família Ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família Ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família Ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família Ninguém que me amou Palavras e mentiras me acabaram Palavras e mentiras vazias me acabaram Te quero aqui pra me ajudar Continuo, eu não vou chorar Eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar O desse mundo Tudo é tão vazio que nem marionetes Se você não é vazio, então por que me esquece? Então por isso eu vou cantar Sentimento Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal, eles nunca te esquecem Brincadeira de criança e não passa decisão É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança Brincadeira de uma criança que não passa de Pequeninos a brincar primeiro Esses são os humanos não enxergam seus erros Igual bonequinhos Quem que é verdadeiro eu não sei Ai, não sei Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Papai, mamãe, por que se foram sem vocês? Eu me sinto louco No frio não existe abraço Na dor não tenho proteção De todos eu sempre me afasto Isso me aperta o coração Eu te quero aqui pra me ajudar contigo Eu não vou chorar Eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar O de esse mundo Tudo é tão vazio que nem marionetes Se você não é vazia então por que me esquece? Então por isso eu vou cantar Sentimento Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal eles nunca te esquecem É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança Brincadeira de uma criança que não passa de Pequeninos a brincar primeiro Esses são os humanos não enxergam seus erros Igual bonequinhos Quem que é verdadeiro eu não sei, ah, eu não sei Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos de dor andaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos de dor andaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos de dor andaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos de dor andaram Papai, mamãe, por que se foram sem vocês? Eu me sinto louco, no frio não existe abraço Na dor não tenho proteção De todos eu sempre me afasto Isso me aperta o coração Eu te quero aqui pra me ajudar Contigo eu não vou chorar Eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar Então por isso eu vou cantar O desse mundo Tudo é tão vazio que nem marionetes Se você não é vazio, então por que me esquece? Então por isso eu vou cantar Sentimento Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal eles nunca te esquecem É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança Pequeninos a brincar primeiro Esses são os humanos Não enxergam seus erros Igual bonequinhas Quem que é verdadeiro não sei Ai, não sei Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram